Fala aí galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Esse vídeo que eu estou trazendo agora aqui pra vocês é mostrando pra vocês que vazou já a próxima atualização do Subway Self depois da atualização atual que nós estamos tendo aqui agora, que é de Buenos Aires. E pessoal, ela vazou totalmente, é uma atualização que eu estou muito animada que ela chegue e já tem muito tempo que ela não vem. E assim, eu estou muito animada pra quando ela chegar fazer um vídeo com vocês sobre essa atualização. Então vamos lá sem enrolação, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar o vídeo, tá bom pessoal? Então, a próxima atualização pessoal vazou é a atualização do Rio de Janeiro, gente. Isso mesmo, atualização pra nós brasileiros que até que enfim vem uma atualização pro Brasil. Porque até agora só temos Rio de Janeiro e São Paulo com uma atualização do Brasil. Brasil, mas eu estou muito feliz que não é Cidade Nova, mas eu estou muito feliz que é uma cidade do Brasil. E tudo que tem de informação até agora sobre essa atualização é que vai vir um personagem temático, o Alçapo Alec, alguma coisa assim, até onde nós sabemos, temos informações e onde eu pesquisei, né? E eu não sei se vai ser um personagem rival também, eu não sei se vai ser um personagem qualquer. E vai ter uma prancha nova, que é o nome da prancha Manta Ray, disseram que vai ser uma prancha bem semelhante à prancha Ray, que é a prancha de raia da atualização de Sidney. E também nós, os personagens que vai estar em destaque, que sempre fica os personagens de destaque junto com o personagem novo, vai ser a Carmen, né? Obviamente que é a personagem do Rio, ou a Coral, e o Noel também. E a prancha, aquela outra prancha de peixe lá, de Underwater, que eu esqueci o nome, vai estar de volta também como itens de destaque. E a prancha Ray também vai estar, eu acho que se não me engano a prancha, eu não sei se é verdade, vai estar em destaque também. Mas, pessoal, nós vazou também a logo da atualização, vai estar aparecendo pra vocês aí na tela, que já tem bastante logo de cidade, que já vazaram, já tem uma tempão, inclusive a do Rio tá aí, muita gente já sabe. Mas eu tô muito animada pra essa atualização, essas são as únicas informações que nós temos até agora, mas também já saiu aquele teaser lá, que o pessoal faz aquele negócio todo lá, que entra lá nos arquivos, passa a data e acha que tem um monte de treco lá. Mas, enfim, é tudo que nós temos vazado até agora, tá? Deixa suas expectativas aí nos comentários, que eu quero saber. E não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, compartilhar o vídeo. E eu tô muito animada pra trazer pra vocês o vídeo falando sobre essa atualização, que é as novidades dela. Mas também ainda tem muita coisa por rolar daqui a telapia, ainda falta muito tempo pra atualização de Buenos Aires acabar. Então, esse foi o vídeo, até a próxima e tchau! Tchau!